O terrível, o terrível tá onde a roda de funk tá Porque tem muito que fala que tá com nós E não tá, pô E não tá E o terrível tá Por isso que eu falei que ele virou uma figurinha Virou Marcante Tirou a roda Tá ligado? Tirou a onda Na nossa hora de funk Vai de palma pro nosso G3 aí, porra Respeito O G3 é um cara O G3 é um cara Que ele vai aonde o branco tá Mó satisfação, porra Não me boicota, porra Pelo amor de Deus Eita, porra Caraca, neguinho Acabou, caô O general chegou O general chegou Acabou, acabou, caô O general chegou O general chegou É o trem, é o trem balada alta E o ponto final é lá na praça E é novinha, elas tão passando mal Elas já tão comentando que o G3 é o general E se demore você toma prejuízo E se demore você toma prejuízo Porque aqui manda quem pode obedece e quem tem julho E acabou, caô Acabou, caô O general chegou O general chegou Acabou, caô O general chegou O general chegou Você pode levar fé Você pode levar fé Vou fazer uma pergunta Vou fazer uma pergunta E tu fala Claro que é Mas o G3 é o general O G3 é o general O G3 é o general Fala que não é pra ver Vocês sabem por que que eu sou o general? Eu sou o general porque eu sou filho do general E filho de general, general é, pô Aí Vou te pedir uma parada aqui Chega pra cá Pega a visão Pega a visão DJ Não solta o tamborão Canta essa música aí de novo, por favor E faz uma deixa no refrão Canta ela de novo Vem comigo Todo mundo comigo Acabou, caô O general chegou O general chegou Acabou, caô O general chegou O general chegou De novo, vai, vai Acabou, caô O general chegou O general chegou Acabou, caô O general chegou O general chegou Bate palma aí, pô Nossa satisfação Entendeu, entendeu Entendeu, entendeu Ai Eu tô passando mal Eu tô passando mal Porque na roda de fã Eu tô passando mal Eu tô passando mal Porque na roda de fã Acabou, caô Acabou, caô Acabou, caô O general chegou O general chegou Eu sou o general Eu sou o general Mas o culpado não sou eu Fui considerado general Porque eu sou filho de Deus Deus, ele é o general Você sabe como é Dizem que filho de peixinho Peixinho é É por isso que eu te falo E eu falo na moral Dizem que filho de general Também é general Tô cantando aqui agora Ô neguinho tu faz por onde Olha esses caras bonitos Que é o Bobô e o Alexandre Tu sabe onde tu tá, pô? Claro que eu sei Então cata, pô Nosso bonde é bolado Tá aqui quem se garante Sobe onde tu tá Tá na roda de funk Tá na roda de funk Tá na roda de funk Só rei 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 Nosso bonde é bolado Tá aqui quem se garante Sobe onde tu tá Tá na roda de funk Tá na roda de funk Tá na roda de funk Com muito amor Com muito carinho Sentada Bem devagarinho Com muito amor Com muito carinho Sentada Bem devagarinho Sentada Nosso bonde é bolado Tá aqui quem se garante Sobe onde tu tem Tá na roda de funk Tá na roda de funk É o bicho que tá ganhando a breca É o pedido do buraco do boi Vê se tá bom de açúcar Versão brasileira Herbert Richard Tá na roda de funk Tá na roda de funk Tá na roda de funk